A segurança nas escolas públicas virou caso de polícia para tentar conter a violência que rondou os estabelecimentos de ensino na região metropolitana do Recife. A partir de hoje, 140 escolas estaduais de Pernambuco passam a ter policiamento interno armado. A maior parte das escolas está localizada em bairros violentos e com alto índice de tráfico de drogas. 83 escolas estaduais de Pernambuco já recebiam o projeto desde junho do ano passado. Policiais militares armados passaram a fazer a segurança dentro das unidades e não apenas rondas ao redor dos locais. Agora, com a ampliação aprovada em reunião pelas Secretarias de Defesa Social e Educação, a patrulha escolar a pé vai estar presente em 140 unidades da rede pública de ensino do Estado. 30 delas estão localizadas no interior de Pernambuco. O coordenador da patrulha escolar explica que as novas escolas foram escolhidas por meio de critérios sociais e de vulnerabilidade. A droga, o vandalismo, o furto, a presença de armas, então são pontos que a gente redobre a atenção a colocar o policial na escola para reprimir esses atos infracionais. Desde agosto do ano passado, a escola estadual João Barbalho, no bairro da Boa Vista, está incluída na patrulha. De acordo com a gestora da gerência regional de educação, os problemas diminuíram na unidade com a presença dos policiais. A gente não tem mais histórico de drogas aqui dentro da escola, dos meninos que saem para o parque 13 de maio, porque à medida que esses policiais estão aqui, então eles estão também para acompanhar esses estudantes, observar, conversar com eles. Então não é uma forma repressora, mas é uma forma educativa. Para os pais dos alunos, a presença da polícia é a garantia de segurança para os jovens. Eu acho mais tranquilidade para a gente, é um reforço muito bom, e tem que ter esse reforço, porque os meninos são muito jovens, pode não haver briga, e eles ficam mais seguros nessa patrulha para a gente aqui. Aprove muito, muito mesmo, porque estão precisando mesmo. Sim, sem a patrulha a gente não vive. A polícia nunca é demais e quem der o Estado consiga colocar esse tipo de segurança em todas as escolas públicas do Estado e as municipais também.